Hoje é de terça-feira, nós estamos recebendo aqui o deputado estadual licenciado, secretário estadual de habitação, Carlos Marum. Vamos falar a respeito de casas populares, construção de novas habitações, o que é que o estado de Mato Grosso do Sul está entregando com relação à habitação ainda este ano de 2013 e, claro, eleições 2014. Bom dia, secretário Carlos Marum. Mais uma vez, é um prazer recebê-lo aqui no programa Tribuna Livre para falarmos com toda a população de Mato Grosso do Sul a respeito da habitação aqui no nosso estado. Bom dia, bom dia aos ouvintes. O prazer maior é meu estar novamente aqui, convivendo aí com vocês, que são esses baluartes da nossa imprensa e com esse programa que é um ícone, que é um símbolo do jornalismo sério, do jornalismo político, do jornalismo alegre, que é a forma que nós devemos levar a vida, com seriedade e com alegria. Bom dia, secretário. Um balanço rapidinho da Conferência das Cidades, a vida essa semana em Campo Grande, que, aliás, em Mato Grosso do Sul, aliás, o grande público não dá muita importância, mas é fundamental, né, para o futuro das cidades, sobretudo na área de habitação, essas conferências realizadas nos estados. Daqui agora a Conferência Nacional. Daqui a Conferência Nacional. Eu até, dentro do que você está dizendo, nós fizemos dessa vez, pela primeira vez, conferências em todos os 79 municípios, conferências municipais em todos os 79 municípios do estado. Eu fui a 15 dessas conferências. E, muitas vezes, saí da conferência, a imprensa local estava lá e vim me perguntar quantas casas vêm mais para cá por causa da conferência. Quer dizer, muitas vezes, existe esse pensamento no concreto, no imediato. Mas eu até, na conferência, dizia o seguinte, existe a hora de agir e existe a hora de refletir. Existe o momento de planejar, de pensar, de ouvir, de ter o feedback de como andam, efetivamente, quais são os resultados positivos ou negativos que as nossas ações têm promovido por todo o Mato Grosso do Sul. E isso foi a conferência. Um grande momento de reflexão, de planejamento. Foi reafirmada essa necessidade, essa questão dos planos diretores, os municípios do interior que estão realizando seus planos, estão executando seus planos diretores. Se sentem com maiores possibilidades de um crescimento positivo. Então, também foi reafirmada a nossa meta de chegarmos ao final do governo com todos os municípios com os seus planos diretores, mesmo os menores com população inferior a 20 mil. A Constituição Federal determina que todos os municípios com população superior a 20 mil habitantes têm que ter seus planos diretores. Nós aqui estabelecemos como meta todos os municípios, independentemente do seu tamanho. E essa conferência também nos deu essa certeza de que estamos no caminho certo. Além de ser um grande ambiente de discussão, pessoas de diversos segmentos que têm interesse, que estavam ali simplesmente pelo seu interesse em contribuir com o desenvolvimento urbano, com o desenvolvimento que, na verdade, é o desenvolvimento social. Nós vivemos nas cidades, é o desenvolvimento pessoal de todo o Mato Grosso do Sul. Foi uma excelente conferência, muito participativa. Elegemos a nossa delegação para a Conferência Nacional. Apoiamos algumas questões importantes. Uma moção que estamos levando, só para você ter uma ideia, que estamos levando para Brasília, é aquela que pede que nos conjuntos do Minha Casa e Minha Vida sejam destinados alguns imóveis para membros da Força de Segurança, policiais militares, policiais civis e bombeiros. Porque hoje, em função da renda, esses policiais, mesmo o soldado, têm renda acima de R$ 1.600,00, que é o teto a ser admitido no Minha Casa e Minha Vida. Então, nós estamos construindo grandes conjuntos, onde existe praticamente a proibição de que ali residam policiais. Então, uma moção foi feita nesse sentido. A outra moção que, e essa foi uma moção até polêmica, um grande debate em torno disso, mas, no fim, no voto venceu essa ideia de que é importante que nos conjuntos habitacionais que nós construímos, a nível de Brasil, porque essa moção veio para Brasília, destinemos um percentual dos imóveis para policiais, tanto civis quanto militares quanto bombeiros. para lhe dar um exemplo de coisas que foram discutidas e votadas na nossa conferência. O secretário, há no Brasil, Mato Grosso do Sul e, principalmente, nas capitais, e no caso, nosso Campo Grande, uma demanda reprimida que, nas gestões anteriores, houve um certo controle disso aí, inclusive, acabando com o núcleo savelado, etc. Houve um controle disso aí. Me parece que está havendo, a partir de janeiro, com a posse do Bernal, um certo descontrole. Estava havendo novas invasões. Já temos aí, pelo menos, dois ou três, quatro núcleos favelados requerendo a construção de moradias. Quer dizer, que o pessoal invade para pressionar a construção de moradias. O que é possível, por exemplo, a Secretaria de Habitação do Estado fazer para contribuir para que Campo Grande não volte até aquele mesmo tormento que havia antigamente, dessas invasões e dessa demanda reprimida explodindo? A nossa parte é construir moradias. A questão de coibir no local, coibir em loco, o surgimento de novas savelas, é uma questão municipal. Tanto que, no início da administração em Campo Grande do hoje, o governador André Pitinelli, ele, pessoalmente, esteve, em algumas dessas ocupações, colocando a posição do município contrária, da municipalidade, da administração, contrária a esse processo de favelização. E nós, efetivamente, nos anos em que administramos Campo Grande, fomos, efetivamente, contrários e determinados. Isso aí também não é só com conversa, nem com diz-que-diz, que você consegue proteger as áreas públicas, proteger o patrimônio público, no sentido de que não surja uma nova savela. Ao mesmo tempo, produzir. Não é simplesmente, não entra aqui, não dá outra solução. Quer dizer, uma no cravo, outra na velhadura, digamos assim. Então, você, ao mesmo tempo que inibe, com determinação, até com força, com presença de força policial. Isso é uma questão que é inerente ao processo. Democracia precisa de polícia. A gente vê tantas críticas à polícia, mas não existe democracia sem polícia. Determinado, impedindo novas ocupações e produzindo habitações. Hoje nós vivemos uma situação difícil. Por quê? Porque, efetivamente, a realidade é que nós não temos nenhum programa, nenhum projeto novo em desenvolvimento em Campo Grande. Nós temos o estoque, estamos construindo cerca de 5 mil moradias em Campo Grande, 5.503, até me socorro aqui das minhas anotações, para não errar, temos hoje, sendo construídas em Campo Grande, 5.503 moradias. Em diversos conjuntos. E sem parceria com a Prefeitura. Parceria com a Prefeitura. Parceria com a Prefeitura estabelecida na administração anterior. Ainda na administração do Prefeito Nelsinho Trai, foram iniciadas essas obras de 5.503 moradias. Todavia, nós não temos novidades dessa parceria. Eu, sinceramente, não sei se o Prefeito, de per si, sem querer contar com a parceria do Estado, está desenvolvendo algum novo projeto habitacional. Mas, em função desta inexistência da solicitação da Parceria do Estado, como até se tinha me perguntado, nós somos facinhos, mas não somos oferecidos. Nós estamos à disposição da administração municipal, no sentido de estabelecermos novas participações, que eu entendo que são necessárias. Porque também você simplesmente querer impedir que as pessoas ocupem áreas, se você não produz moradia popular, se não dá uma possibilidade dessas pessoas serem atendidas, não é um caso simplesmente de polícia que você resolve. Então, para mim, o caminho aqui do Estado é produzir novas moradias em Campo Grande. Mas, para isso, nós precisamos da parceria da Prefeitura. Precisamos que essa parceria se estabeleça. E, até hoje, não houve a mínima sinalização do interesse do município em estabelecer conosco essa parceria. E, além disso, nós não temos questão, não temos nenhuma versão à questão política. São diversas prefeituras do PT, por exemplo, que a princípio poderia se dizer que tem algum antagonismo conosco, onde nós desenvolvemos projetos em parceria. Nós vamos ao governo federal, administrado pelo Partido dos Trabalhadores, buscar recursos para que as construções aqui se estabeleçam. A questão política tem toda a condição de ficar fora disso. Mas, precisa efetivamente de uma aproximação. E é necessário que a administração municipal manifeste esse interesse de novas parcerias em Campo Grande. Coisa que até hoje não aconteceu. Quer dizer que, por parte da Secretaria de Habitação do Estado, não há nenhuma restrição a convênios com a Prefeitura? Nenhuma restrição. A determinação do governador André Pettinelli é clara. O governador André Pettinelli, além de ser o governador de todos os sumados de graça, ele adora a cidade de Campo Grande, adora, e a determinação dele é de quê? Mas desde que nós sejamos efetivamente procurados, ele não tem a maior dificuldade. Até porque eu, por exemplo, sou amigo do presidente da empresa municipal de habitação e pessoalmente nada tenho, quanto prefeito. Então, é possível essa parceria. Mas não houve nenhuma sinalização nesse sentido e nós estamos, então, aguardando. E cada vez que eu leio uma notícia, eu que tantas vezes acordei três horas da manhã, quatro horas da manhã, para comparecer em áreas públicas, no sentido de evitar que elas sejam ocupadas, você sabe que você beija o filho, beija a mulher e vai para um ambiente como esse, sempre é uma situação de risco. É para a gente que vai, é uma... Uma gente sabe como começa e não sabe como termina. Tantas vezes, para poder dizer com orgulho, Campo Grande não tem favelas, a nossa capital não tem favelas. Cada vez que eu vejo uma situação como essa, pelo jornal, ou que passo, ou vou olhar, porque eu também vou lá, saber o que está acontecendo, eu sou tomado de uma infinita tristeza. Eu tenho que estar fora, talvez não avalie a tristeza que eu sinto quando eu vejo uma situação como essa. Não pode ser evitada, pode ser evitada. Mas, para isso, as pessoas têm que se dizer, digamos, avançar no sentido que que é. Nós fomos eleitos para atender o que eles da população. Eu tenho certeza que é muito bom para Campo Grande continuar sendo a única capital desse país onde não existem favelas. Com a sua experiência, Maron, sem essa parceria governo do Estado, prefeitura de Campo Grande, existe possibilidade de se trazer, de se construir casa sem essa parceria? Porque você também foi presidente da EMA e tinha parceria com o governo do Estado, que na época era do Partido dos Trabalhadores. Olha, eu vou te ser bem fã. O ideal é essa parceria tripartite que nós estamos estabelecendo. Governo federal, governo estadual, governo municipal, trabalhando juntos, juntos, certo? Em prol da população. É em função disso que nós hoje podemos comemorar, no mínimo, um razoável sucesso na nossa gestão frente à habitação do governo do Estado. Esse é o ideal. Agora, devo ser sincero, o município pode, se quiser, pode fazer uma parceria direta com o governo federal. Não tem acontecido aqui em Mato Grosso do Sul. Agora, no momento que o André Pettinelli estava à frente da prefeitura, nós fizemos muita coisa diretamente prefeitura e governo federal. Nós estamos à disposição para contribuir. tanto estruturalmente, com recursos, quanto com a nossa experiência. Tenho certeza que, em estabelecida essa parceria, as coisas seriam muito mais fáceis. Agora, o Estado tem muita dificuldade de atuar sozinho em um município. Um exemplo é Corumbá, onde houve uma situação política que nos obrigou a atuar sozinho. Nós tivemos que ir lá e nós fazemos as casas, independente da prefeitura, é muito complicado. Porque nós não conseguimos aprovar os projetos. Nós não conseguimos, até hoje, nós não temos o projeto aprovado. Já temos 800 famílias morando no conjunto habitacional. E ainda não temos o alvará de construção da obra, para você ter uma ideia. Então, isso nos faz ter a certeza de que nós, o governo do Estado, atuar sozinho em um município, não é a forma correta de atuar. Então, sozinhos, nós não vamos atuar em nenhum município. Agora, se pudermos ser parceiros, e se o município quiser, a verdade é que ele pode atuar sozinho. Então, talvez, sem o nosso, sem que a gente tenha conhecimento, esses projetos estejam em andamento. Mas eu não tenho conhecimento de que isso esteja acontecendo. Antes de falarmos em eleições de 2014, investimentos na área habitacional, neste ano aqui de 2013, para o nosso Mato Grosso do Sul. Como é que está se fazendo? Nós vamos ter essa meta, uma meta que não é fácil, de 70 mil moradias, que significaria uma casa por hora de governo. Desde o dia em que o governador André Puccinelli, desde a hora, do primeiro minuto, do dia 1º de janeiro de 2007, quando eu assumi o governo, hoje o governador André Puccinelli, até a 24ª hora do dia 31 de dezembro de 2014, quando se insera a sua gestão. São 70 mil horas, nesse trajeto, nós vamos percorrer 70 mil horas. E queremos entregar 70 mil casas. Temos, ontem eu fiz um fechamento, nós temos hoje 60 mil casas garantidas. O que é casa garantida? Cerca de 40 mil entregues e cerca de 20 mil em construção e contratar. Queremos chegar a 70 mil, que foi a meta que o governador nos colocou agora no MS Forte. Mais 10 mil moradias. Essa é a nossa meta. Isso significa investimentos importantes. Se você somar o contexto, eu estou falando aí de 500 a 600 mil milhões de reais de novos investimentos. Dinheiro que nós vamos buscar em Brasília e fazer circular no Estado, gerando não só teto para quem precisa, mas gerando empregos, gerando trocas econômicas importantes. E é nesse rumo que nós estamos seguindo. E eleições de 2014, o PMDB já tem uma pré-candidatura? O PMDB tem candidato, tem candidato. Ele colocou o nome aí do ex-prefeito Nelson Tradi Filho, se discutindo aí a vaga ao Senado. Qual é a sua opinião com relação a 2014, Manuco? Olha, eu entendo que o PMDB tomou a decisão correta. Primeiro, abriu a cancha, digamos assim, para o nosso candidato, que é o Nelson Tradi, certo? E não fechou a questão do Senado. Nós temos uma preferência. Eu até entendo que o melhor candidato ao Senado que nós podemos oferecer à população é a Simone Té. Esse é o meu entendimento, é o entendimento de vários companheiros do partido. Mas nós não fechamos questão nesse sentido. O Nelsinho recebeu. E o Putinelli? Não há alguma opção? O Putinelli é... Esse é o maior concurso. E eu ainda sou daqueles que entendo que o melhor para o PMDB e para o Estado seria efetivamente o governador André Putinelli aceitar esse desejo do partido e que ele concorra ao Senado. Ele tem dito que não quer e nós temos respeitado isso. Eu até tenho dito aos companheiros que nós temos que levar o governador novamente em janeiro. em janeiro hoje ele está muito imbuído da questão de administrar, muito focado nessa questão do número, como é que está aquela obra, como é que ele está envolvido. Então você chega para ele, olha, você tem que largar o... Vai sair do governo daqui a seis meses para disputar o Senado? Já, não. Mas nós temos que em janeiro, passado, digamos, as festas de fim de ano, nós devemos efetivamente ter uma nova conversa com o governador nesse sentido de que ele seja o nosso candidato ao Senado. Agora, por enquanto, a minha opinião não é de... Vamos cobrar amanhã do André, do governador André, se ele vai ou não vai ser candidato ao Senado. Então, cobrar amanhã ele vai estar dizendo hoje, vai dizer que não. Então, não vejo isso como interessante. Mas nós colocamos essa situação para que o Nelsinho tenha também a condição de conversar com os demais partidos, com eventuais e possíveis aliados, para que essa candidatura se construa. Alcinho, tem uma experiência administrativa... Dentro do PMDB ele não tem nenhuma dificuldade. Dentro do PMDB ele não tem dificuldades. Dentro do PMDB ele não tem dificuldades. Tanto é que no dia que nós reunimos, foi unânime a posição da comissão executiva, no sentido de que ele avançasse com a sua candidatura. E estamos acompanhando as suas conversas. Vejo nele uma disposição muito forte pelo real enfrentamento. E vamos comparar o governo. O PMDB governou o Estado há oito anos. Depois que o PT governou o Estado há oito anos. Vamos ver quem fez mais para o Mato Grosso do Sul e vamos levar isso à população. Esperançoso é que a população entenda que muitas vezes trocar governo pode parecer bonito, ah, trocou, 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 mas o resultado, quando abre o pacote o resultado pode ser muito prejudicado, disse ela, ao desenvolvimento do Mato Grosso do Sul, uma troca pela troca. Temos uma filosofia de governo eficiente, temos um governo exitoso, e entendemos que essa filosofia, esse jeito de governar, pagando o salário em dia, conversando, mas fazendo, além de conversar, é fundamental para o desenvolvimento do nosso Mato Grosso do Sul. E temos a convicção de que no tempo certo a população do Mato Grosso do Sul vai entender isso. E a sua vontade é representar o Mato Grosso do Sul em Brasília, como deputado federal. Por que essa mudança, Maruco? Chegou a hora. Eu sou presidente do Fórum Nacional dos Secretários de Habitação. já há seis anos. Fui presidente da Associação Brasileira. Eu tenho gabinete em Brasília, o Fórum tem uma série, eu tenho gabinete em Brasília, convivo, sei que tenho condições de ir em Brasília, prestar um bom serviço para o nosso Mato Grosso do Sul. Fiz uma excelente votação na eleição passada, 40 mil votos na eleição para deputado estadual. Então chegou a hora de avançar um pouco mais, até porque companheiros que nos ajudaram nessas duas eleições para deputado agora, a deputada estadual agora, se apresentam também como candidatos. Então chegou a hora de ir à frente nesse sentido. E eu quero, como deputado federal, efetivamente, realmente, tocar uma trajetória legislativa. Eu gosto de discutir questões nacionais, leio muito, me informo... Porque, aliás, você não teve a oportunidade de fazer, como deputado estadual, não é, Maruco? Muito pouco, muito pouco. Eu, na verdade, somando a minha permanência na Assembleia Legislativa, ela chega a um ano, nesses seis anos, que é um ano de mandato efetivamente cumprido na Assembleia Legislativa. Já deu pra nada, pra pegar gosto também pela coisa. Eu digo até, quando eu estou na Assembleia, eu estou com saudade de ser secretário. Quando sou secretário, eu fico com saudade do tempo da Assembleia. Gosto dos dois. Se hoje estou à frente da Secretaria, é porque o nosso grupo político, especialmente o governador, entende que, como secretário da Deputação, eu, hoje, tenho condições de prestar o melhor serviço à população do que como deputado. Mas, indo pra Brasília, e sendo honrado com a confiança do Sul-Mato-Grossense, pra representar o nosso Mato-Grossul na Câmara Federal, vou desempenhar esse mandato. Bem, Maruco, quero agradecer, mais uma vez, a sua participação aqui no programa Tribuna Livre, e todos desejando que alcance essa meta de 70 mil casos. O que vai ser histórico a nível de Brasil, proporcionalmente, nunca um governo fez tanto quanto nós estamos nos predispondo a fazer aqui no nosso querido Mato Grosso do Sul. Muito obrigado mais uma vez. Mato Grosso do Sul.